Lá vem Everton, Everton bateu a falta na direção do gol, Kehler, Kehler dá um soco na bola. Ligadaço no Brasileirão e o Mano na reclamação, bola pra Gerson. Dentro da grande área com pouco ângulo, driblou Gerson, procura alguém, Pedro se apresenta, Gabigol! GOOOOOOOL! É do Flamengo e subiu a bandeira, vamos esperar. Marcado o impedimento do ataque rubro-negro. Deu um tapa, passou pelo Gerson, clareou, consegue o cruzamento. Thiago Maia tirou mal, Johnny, bola na entrada da grande área. Gustavo Campanharo bateu e é escanteio. Mais uma finalização de Gustavo Campanharo, ele chega batendo pro gol. Wanderson na entrada da grande área, René na ultrapassagem, bateu mal, bateu torto, René. Kehler e Santos quase não trabalharam. René, botou na boa, Alemão, no Moramano, Alemão e Léo Pereira, Alemão, cortou, driblou, Alemão, bate pro gol. Tem desvio, tem escanteio. Tem espaço, olha o Patrick, a devolução, René na boa, o toque pro meio. Finaliza mal o Pedro Henrique. É, Betão Ribeiro, lá vem Flamengo, cruzamento pro Gabriel de cabeça. Pra fora, Gabi, tirou do Kehler e mandou pra fora. Sinto mais uma vez, Pedro participou pouco do jogo. Lá vem Everton Ribeiro, bateu pro gol. Passou perto de novo. Everton, chutando da entrada da grande área. Gerson pelo meio, o drible foi bom. Dividiu e ganhou. Gabriel, Pedro pede na esquerda. Gabriel ajeitou, bateu por baixo, bateu fraco. Gerson com a sobra, tem dividida. Gerson toca, Gerson, driblou. Olha o gol. Gol! É do Flamengo! Alan Patrick. Wanderson pede no meio, bola pro Wanderson, tenta o drible. Ajeitou, se posiciona, faz o toque, Maurício bateu. Gol! É do Internacional! Maurício! Ele acabou de entrar. Bola volta no Gerson. Vem o Flamengo pro Gabi, girou, bateu pro gol. Kehler, Gabriel, Gabriel, Vitão, Cebolinha, Marinho. Que disputa, que briga! Tá em jogo ainda. Gerson, não lançou. Bateu, não bateu. Tentou o drible, perdeu. Gol aéreo. Cebolinha. Toque do Matheus na trave. Matheus, para, prende, procura alguém. Cebolinha. Consegue um bom domínio. Ajeitou, faz o toque, é pro Jean, driblou o goleiro. Caiu. Maurício na sequência. Lá vem Inter, Maurício por cobertura. Gol! É do Internacional. É golaço. Gol! Esse jogo teve emoção até o fim. Mas por que só comer um pedaço da pizza, Lédio? Se você pode comer a pizza toda. Então vai lá no ge.globo, que os melhores momentos em detalhes estão lá. A melhor experiência é no ge.globo. E o ge.globo é tudão, ué.